A essência e a principal motivação para as modulações de múltiplas subportadoras é o particionamento do canal de comunicação, aqui representado por um canal com uma banda relativamente grande, em vários subcanais, onde cada cor aqui está representando um subcanal. É possível fazer uma analogia em se ter originalmente uma estrada bem larga e depois se particionar essa estrada em várias pistas mais estreitas, que seriam esses subcanais. E aí você tem, então, com essa curva representando a magnitude da resposta em frequência, subcanais com ganhos distintos ao longo aqui da frequência. Ou seja, esse canal que era seletivo em frequência, passa a ter então subcanais com uma banda bem estreita e nós vamos elaborar mais adiante, então, como isso é usado para obter vantagens na modulação com múltiplas subportadoras.